Então, agora vamos continuar com a nossa conversa com o Dr. Correia. E então, temos que falar, estão a falar agora sobre a vacina, não é? Uma vacina que vai sair brevemente, não é? Sim, enfim, como eu falei no armamento que nós temos para combater o vírus, agora iremos ter uma vacina que provavelmente será aprovada, ainda não foi aprovada pela FDA, que é, enfim, a Associação dos Estados Unidos que aprova os medicamentos e as vacinas, mas espera-se que seja aprovada dentro em breve e já estamos a esperar que mesmo no South Coast já se receba a vacina entre o Natal e o Ano Novo. Uma vacina que será dada em duas doses, com três semanas de distância uma da outra e que se espera passado sete dias depois da segunda dose, a pessoa já tenha imunidade para o vírus. Uma imunidade que se apresenta à volta dos 95%, o que é excelente para uma vacina. Em lembrar que uma vacina não garante que a pessoa não pode apanhar a doença, mas em maior parte dos casos não apanha a doença. Mas nada é 100%, eu costumo dizer, a única coisa que é 100% é a morte. O resto, nada é 100%, nem os importes, que há pessoas que fogem aos importes. Por isso, 95% é excelente para uma vacina. Esperamos, claro, no princípio serão as pessoas de mais de idade e as pessoas que estão a trabalhar nos hospitais em contato com as pessoas que estão infectadas com o Covid, porque muitos dos médicos, enfermeiros e pessoal também têm apanhado essa invasão e morrido através dos Estados Unidos e do mundo inteiro devido a esta invasão. Por isso, as pessoas serão as primeiras pessoas que irão a receber a vacina, mas espera-se que depois também há outra vacina, a moderna, que será provavelmente aprovada também. Já pediu, já meteu a aplicação para ser aprovada. Só em lembrar que eu acho que há um mito às vezes e um medo das vacinas exagerado e que não é real, ou seja, não está baseado em nada justificado, em meu ver. Eu sou muito apologista de vacinas, porque eu acho que nos últimos 100 anos antibióticos e vacinas são as duas maiores coisas importantes na medicina que têm salvado vidas. As vacinas têm salvado muitíssimo vidas através dos anos em crianças e esta é uma vacina, como muitas outras que já existem. E é uma vacina que, em princípio, é muito eficaz. Lembrar que uma vacina vai despertar o nosso organismo para combater algo, neste caso, um vírus. Por isso, a vacina vai enganar o nosso organismo a pensar que está a ser infectado com o vírus. Não está, mas o nosso organismo pensa que está a ser infectado e vai começar a reagir como se estivesse a ser infectado pelo organismo. Ora, como é que o nosso organismo reage normalmente para uma infecção virusal? Normalmente reage por dores de músculos, febre, uma pessoa sentir-se mal, cansada. Por isso, vai ter provavelmente a mesma reação com a vacina. Mas, passado 24, 48 horas, o nosso organismo vê que, em final, não está a ser o vírus, não está a ser infectado. Foi tipo quase um falso alarme. Mas, no momento, reagiu e foi sumir os seus métodos de defesa, digamos, foi chamar os seus militares para a defesa, não é? Os seus anticorpos, as suas células T, e depois já está mais preparado para combater essa infecção. Por isso, é da maneira que a pessoa, às vezes, sente-se mal quando recebe uma vacina, mas isso é normal. Até é um bom, diria eu, que é bom, porque é sinal que o organismo está a reagir. Por isso, estas vacinas, provavelmente, terão essa reação, mas é uma reação do nosso organismo. A vacina não injeta nenhuma droga para matar o vírus. Só estimula o nosso organismo a chamar o seu armamento para lutar contra o vírus. Por isso, um grande apelo para as pessoas. Acho que já houve várias personalidades que já disseram que serão dos primeiros a levar a vacina assim que seja aprovada, e que o doutor Foch e diga que está aqui a prova. E eu diria também que, quando chegar ao meu grupo para levar essa vacina, eu serei dos primeiros a pôr-me em linha para levar a vacina, porque eu acho que é o passo extremamente grande para nós podermos ultrapassar esta pandemia. Exatamente. Eu acho que foi uma grande explicação sobre a vacina, que muitas pessoas não sabem, que muitas pessoas estão recitando, ah, eu só vou tomar a vacina depois do tempo. Mas eu acho que isso é tanto importante, que a vacina vai existir, e é importante que nós compreendemos que é a importância de tomar a vacina. A importância e a importância de algo que se ouve falar ultimamente, mas não se ouve antigamente, que era a imunidade de grupo, chamado em inglês a herd immunity. Isso quer dizer que quanto mais pessoas dentro de um certo grupo estiver imuno, estiver vacinado, menos probabilidade do vírus atingir qualquer pessoa. Por isso, se temos um grupo, eu costumo dar esta explicação, eu estivesse num grupo de 100 pessoas, e eu estivesse com, se fosse este vírus ou outro, eu estivesse vacinado, mas onde 99 pessoas não estivessem vacinados, eu estaria menos protegido se eu estivesse no mesmo grupo, eu não estivesse vacinado, mas as outras 99 pessoas estivessem vacinadas, eu estaria mais protegido, embora eu não tivesse vacina, porque as outras pessoas estavam a proteger a mim. Por isso, quando se obtém uma vacina, não só se está a proteger a si próprio, mas está a proteger em todas as pessoas que entram em contacto, porque está a, exatamente, a bloquear essa transmissão do vírus, o que é extremamente importante numa doença infecciosa. Por isso, quando se vacina a si, protege a sua família dentro de casa, protege os seus amigos, todos os familiares com que entram em contacto, e protege também a sua comunidade e a sociedade em geral. E o que é muito positivo é que sabemos que a vacina está quase, está próxima, não é? Já estão a falar em dezembro, não é? Que talvez as pessoas já vão ter oportunidade, quer dizer, não as pessoas, mas como já explicou o Dr. Correia, médicos e as enfermeiras, e as pessoas da terceira idade também, que são a comunidade que nós temos a ver que estão a falecer por causa do vírus. Exatamente, já ouvi dizer que o Estado de Mestre Joutes pelo Governador Baker, que estão à espera de receber 300 mil vacinas da Pfizer, mas como digo, também depois há a Moderna, e há outras companhias que estão em estudos, e provavelmente em 1921, teremos várias hipóteses, porque obviamente depois também há o problema de o grande número de vacinas que vai ser preciso, não só a nível dos Estados Unidos, mas a nível mundialmente, por isso estas companhias todas têm que produzir milhões e milhões de doses, e como temos que levar duas doses, é o dobro das doses, por isso vai levar tempo, mas quanto mais companhias houver depois a produzir vacinas que sejam seguras e que tenham uma eficácia assim a esse nível, 90%, 95%, depois mais rapidamente se poderá vacinar a população, mas como digo, é preciso vacinar para obter essa imunidade de grupo, é preciso vacinar 60% a 70% da população, por isso é preciso que as pessoas aceitem serem vacinadas quando chegar a oportunidade delas poderem receber essas vacinas. Exatamente, porque estão a proteger a si próprio e estão a proteger também todas as pessoas, que é tanto importante que não é só a si, mas está a proteger também outras pessoas, não é? Exatamente, para podermos levar uma vida normal, para poder visitar Portugal, eu, como muita gente, este ano, eu costumo todos os anos ir a Portugal, este ano não fui já, há muitos anos que isso não acontece, e como muitas outras pessoas, exatamente por causa das condições que existiam e que não era possível, mas queremos tentar voltar novamente à nossa vida normal, visitar os nossos pessoas de idade, familiares, quer seja aqui, quer seja noutras partes do país ou do mundo, não é? Até sair deste estado para vir, depois é uma grande complicação, mesmo dentro dos Estados Unidos, já para não falar para outro país, por isso queremos tentar, o mais depressa possível, voltar a essa nossa vida social, que tanto precisamos, porque o ser humano precisa exatamente desse contato com outras pessoas, porque senão também estamos a ter outros danos psicológicos, que também são, severamente podem atingir as pessoas. Exatamente, a vacina é uma grande esperança para a nossa vida, continuar a voltar como era, sabemos que ainda estamos a ver, não é que vai acontecer, mas presentemente, as pessoas têm que continuar a usar a máscara, ter a distância e lavar as mãos, e não se ter muitas pessoas na nossa casa, que isso é muito, muito importante. É uma das coisas que eu digo sempre, a nossa comunidade da terceira idade, que o centro de assistência está fechado, o nosso edifício está fechado, a nossa equipa está dentro a prestar serviços pelo telefone, e uma das comunidades que nós estamos a ver, que precisa mais da PULVIVO, é a nossa comunidade da terceira idade, e então a vacina, que está próxima, vai nos dar muita esperança para a nossa vida voltar a ser a normal. Sem dúvida, sem dúvida, mas não esquecer que até lá ainda temos que continuar exatamente a usar máscaras, acho que ouvi até que do presidente Biden, que vai ser presidente, de falar nos primeiros 100 dias de pedir às pessoas para continuar exatamente, a continuar a ter esses cuidados, porque vai levar tempo exatamente a que todas as pessoas sejam vacinadas, por isso temos que continuar a tomar as outras medidas de proteção também, que é tudo em conjunto que vai conseguir diminuir a incidência deste vírus, diminuir até a um grau que podemos exatamente contê-lo. Porque só lembrar que não é o perigo de apanhar o vírus e a doença, é o perigo de sobrecarregar os nossos hospitais, porque os hospitais já, normalmente no inverno, muitas vezes ficam quase cheios, com pessoas de doenças respiratórias, porque há mais doenças respiratórias no inverno, e quando estamos a ver que mais 100 mil camas usadas por doentes só com esta doença, vemos que podem entrar em ruptura, do ponto de não terem camas, do ponto do pessoal estar extremamente cansado, não poder dar os cuidados devidos e que as pessoas necessitam, e depois acabar por haver mais mortos, exatamente porque não há a possibilidade dessa assistência, por causa de estarem tudo, não só sobrecarregados fisicamente, mas pessoalmente, não haver pessoal para tratar das pessoas. Por isso, peço para terem mais um pouco de paciência, continuar com as máscaras, distanciamento social, lavar as mãos e, quando possível, levar a vacinação, quando ela estiver pronta e seja o grupo que possa já levar. Assim acabamos o nosso programa. Muito, muito obrigado pela vossa presença, de estar cá e falar com a nossa comunidade sobre o Covid-19 e a vacina. É um grande prazer estar cá presente e eu creio que voltasse um dia breve para continuar com a nossa conversa. Então, boa noite e até para a semana. Levado a TSI pela South Coast Health. Mais do que medicina.